A CIDADE NO BRASIL Eu acho que como todas as pessoas dentro desta área, eu sempre desenhei, e sempre desenhei desde miúdo. E depois eu chego à Faculdade de Belas Artes, estudo pintura. E é na Faculdade de Belas Artes que eu começo a fazer banda desenhada e a gostar de banda desenhada. E depois eu acabei a faculdade. Eu achava que queria fazer banda desenhada e sentia-me um autor de banda desenhada, mas para o ser e para fazer isso eu precisava de uma obra a sério. E é assim que surge o Everest. O Everest é a primeira obra de grande fogo, a minha, enquanto autor de banda desenhada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NASA Eu acho que definitivamente a minha viagem a Israel marca uma maneira diferente de abordar o trabalho em termos de processo. Há um clique qualquer que se dá quando eu estou em Israel e ando para lá de um lado para o outro com o meu diário gráfico, como a Lusquina, a desenhar. E depois chego a Lisboa, digitalizo os desenhos e eu trazia fotos daquilo que tinha desenhado e começo a perceber que posso pegar nessas fotos e na riqueza que há na cor da fotografia e posso usar isso dentro do desenho. Aquilo que eu sempre achei que conseguiria expressar através do desenho passa a ser conseguido através da cor e há um dinamismo e um dramatismo e uma envolvência que eu consigo dar à pessoa que vai ver o desenho ou a ilustração que é conseguido através da cor. Eu acho que há uma parte muito substancial do meu trabalho que tem a ver com a observação do cotidiano e isso vem muito da prática do diário gráfico, do urban sketcher. Eu sempre me entusiasmei com um tipo de desenho um bocadinho mais virtuoso, porque é mais clássico, mas mais descritivo, uma coisa onde uma pessoa se possa perder durante 5, 10 segundos ou 1 minuto ou meia hora. Mas para mim é importante continuar a haver uma espécie de perceção de que há ali uma mão humana atrás do desenho e não só um devaneio digital em que uma pessoa carrega uma tecla e as coisas, uns filtros e as coisas acontecem. O Everest, como eu te disse, começa com uma abordagem muito tradicional em termos de banda desenhada e como projeto. Eu tive que fazer bastante pesquisa e felizmente eu tinha o João Garcia. E depois os desenhos foram todos feitos de maneira tradicional, em papel, com um esboço a lápis primeiro e depois passados a tinta, digitalizados para o computador, montar as páginas, depois coloridos, pôr balões e isso surge assim. Uma pessoa não precisa estar presa àquilo que é a realidade, porque no fundo é isso. Nós não somos máquinas fotográficas, então podemos elaborar um bocadinho. Por exemplo, aqueles desenhos do Lisbon Studio que aparecem no Cidades, em que aparece a panorâmica do Lisbon Studio, como ele normalmente é com as pessoas a trabalhar às suas secretárias e depois aparece outra versão um bocadinho mais fantasiosa do Lisbon Studio, numa versão noturna em que as coisas ganham vida e há uns monstros e umas criaturas que obviamente não existem no real, mas nós temos essa possibilidade de eles trazer cá para fora. O Newborn é muito semelhante ao Israel Sketchbook. Surge na sequência de um convite para fazer um álbum sobre o Kosovo. Esse álbum, entretanto, não vai para a frente, esse projeto não avança, mas eu enquanto estou no Kosovo eu faço a minha pesquisa e faço os meus desenhos e trouxe de lá material suficiente para fazer este livro, que é a curiosidade de um sítio que nós sabemos porque nos é apresentado nos Mass Media de uma determinada maneira, mas depois há toda aquela vida e toda aquela riqueza e só isso eu acho que justifica apresentar um lugar desses às pessoas e elas perceberem um bocadinho, terem uma perspectiva um bocadinho diferente só do aspecto mais trágico. O Ponto das Soltas, Cidades é um bocadinho um exercício que eu decidi fazer em tentar transformar os desenhos de diário gráfico feitos de maneira bastante solta e inconsequente em narrativas e em banda desenhada. O Ponto das Soltas, Lisboa é um bocadinho já a desconstruir essa maneira de fazer e então há histórias que são muito mais antigas e que são da altura do Everest e não têm muito a ver com esse método em que eu estava a investir e depois tem a história tem o Doca 21 que é uma banda desenhada que é encomendada e que é totalmente feita num smartphone. E curiosamente me abre a curiosidade para começar a desenhar totalmente em digital. mas esse facto de andar de ter o telemóvel e de desenhar no telemóvel e perceber que eu conseguia de alguma maneira ter a riqueza e a expressão do desenho manual mesmo ali no telemóvel fez-me perceber que se calhar o desenho digital que era uma coisa que eu até aí tinha evitado e tinha fugido se introduzisse lentamente no meu processo de trabalho. Há um futuro que é claramente conjugar o conhecimento tradicional às novas ferramentas. Pela percepção que eu tenho é as próprias instituições de ensino estão-se a voltar um bocadinho atrás e a ensinar a fazer as coisas de maneira concreta. daquilo que eu percebo que está a acontecer hoje em dia as pessoas sentem os jovens autores os jovens artistas as pessoas que chegam às universidades querem essas ferramentas querem saber desenhar bem e depois com a facilidade dos meios vão pegar nisso e vão para para o digital para a animação vão hoje em dia há ferramentas que são excelentes para trazer essas capacidades alto de cima mas é preciso que esteja lá esteja interiorizado um conhecimento da técnica seja do desenho seja da escultura e depois tendo essas ferramentas tendo essas capacidades a pessoa pode eu gosto de pensar que se eu não se eu não soubesse desenhar não era o digital que me ia ajudar a fingir a fingir isso e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri